Estamos tentando começar um vídeo Bem vindos ao Apartamento 21 Eu sou o Pablo Esse aqui é o Bruce Nosso Bulldog francês E hoje a gente vai responder as 5 principais questões Que perguntam sobre o Bruce lá no nosso Instagram E essa no fundo é a Alice Participando do vídeo Bom, o Bruce é um Bulldog francês Ele vai fazer 4 anos A gente pegou ele quando a gente estava, sei lá 3 meses de casada A gente acabado de mudar Uma das principais perguntas que fazem pra gente no Instagram É a respeito dos pelos na casa Bom, cachorros que tem pelo curtinho assim Soltam muito pelo Eles falam que esses pelos curtinhos não tem raiz, né? É como se não tivesse raiz Então solta a penugem é pela casa inteira A gente pega ele aqui assim, ó A gente começa a brincar Começa a subir pelo assim, ó A dica que a gente dá é Aceita Não tem muito o que fazer Claro, uma boa alimentação É, você dá uma escovada neles Ajuda sim Mas essa raça costuma soltar bastante pelo sim Nossas sopas sempre tem pelo O sofá tem pelo A cama tem pelo Então não tem realmente muito o que fazer Um bom aspirador ajuda Um bom aspirador ajuda Que a Gabina lembrou agora E é isso, convivência Você vai ter um animal de estimação Um pet Seja, por exemplo, um gato Também solta muito pelo Outras raças de cachorro Então pelo é uma coisa que você vai ter que conviver Aceita que dói menos E a segunda questão que sempre perguntam pra gente É o xixi do Bruce aqui no apartamento O apartamento ele é pequeno Então a gente definiu Desde que a gente pegou ele Que o banheirinho dele ia ser na área de serviço A gente usa aqueles tapetinhos higiênicos Aquelas famosas fraldas que tem o atrativo canino Quando a gente pegou ele Ele era bem filhotinho Ele tinha acabado de fazer quatro meses A gente achou que ia treinar ele fácil O que a gente fez? Colocamos a fraldinha lá Ensinava ele, mostrava E a gente viu que ele começou a fazer xixi nos tapetes na casa Ele fez pouco às vezes Até não fez muito A gente tirou os tapetes da casa A verdade foi essa E sempre que ele fazia xixi no lugar errado Na hora que via Tinha que ser na hora mesmo Pegava, dava uma bronca nele Levava ele pro tapete higiênico Que ficava na área de serviço Geralmente a Camila tava comigo Ou um dos dois ficava com ele lá Meio que pra deixar ele de castigo Segurar ele ali no tapetinho Enquanto o outro limpava E depois soltava ele Ele sinceramente aprendeu rápido Sente, sei lá, demorou um mês, dois meses Foi muito pra ele aprender realmente a fazer No lugar certo E aí quando a gente sentiu segurança A gente foi voltando os tapetes Pro apartamento em si Depois de que a gente voltou os tapetes Ele acho que fez xixi Uma ou outra vez Errado assim Num tapete Mesma coisa Dava bronca com ele na hora Levava lá pro tapete higiênico Deixava ele meio de castigo Enquanto limpava E foi super fácil Assim, ele aprendeu fácil Dessa forma Essas fraldas geralmente Tem um atrativo canino Que eles falam Mas também tem aqueles Que você pode pingar Também na fralda que ajuda O agente funcionou desse jeito Outra dúvida É sobre roer móveis Essa raça O Bulldog Eles tem geralmente A mandíbula aqui Bem fortinha Eles tem uma boquinha nervosa O Bruce Sinceramente Ele não estragou nenhum móvel Em casa O que ele roeu um pouquinho Assim que a gente percebeu Que ele pegava Era tapete Que tinha aquelas franjinhas Soltas na ponta Ele gostava de ficar Mordendo aquilo lá Quando era filhote Mesma coisa Tiramos um tempo Quando percebemos No comecinho Dava uma bronca nele E a gente já dava um brinquedo Geralmente um brinquedo duro Que ele gostava de roer A gente indica Que ele usa até hoje São os brinquedos De nylon É um plástico bem duro O pessoal costuma chamar De nylon bone E sempre que ele roia Alguma coisa errada A gente lá brigava Tirava ele do lugar E dava um brinquedo Para ele roer Foi aprendendo Que sempre que ele estava Com uma gana Alguma vontade De morder alguma coisa Ele procurava o brinquedo dele Aí ele destrói Ele morde com raiva As coisas Ele gosta muito De brinquedo de pelúcia A gente deixa Sempre quando está com ele Porque ele vai despedaçando Ele não come a espuma Quando ele tira Mas a gente sempre Fica de olho E uma coisa Que eu acho Que o Bruce ajudou A ele ser um pouco Mais calmo nessa parte É que ele sempre Ficava com a gente A gente não saia Para trabalhar os dois E ele ficava sozinho Em casa Geralmente o que a gente lê A gente não é Nenhum especialista Em pets Mas o que a gente leu Bastante Que a gente aprendeu É que geralmente Quando eles tem Essa reação É mais de ansiedade Eles tem essa gana De roer É extinto Do animal Mas geralmente Também é ligada A ansiedade De ficar sozinho Ficar longos períodos Sem ninguém Para brincar E coisa do tipo Sem interação O Bruce Quando ele era muito filhote Ele ia trabalhar comigo Da outra empresa Que eu tinha Então de manhãzinha Ele já ia comigo Ficava o dia inteiro Estava o tempo todo Comigo Tinha um pessoal Que trabalhava lá O pessoal cuidava dele Também junto comigo Então ele sempre Recebeu muito carinho Depois ele começou A ficar mais em home office Com a Camila Aqui também Então mesma coisa Ele sempre tinha alguém Junto com ele Essa raça Eles tem um histórico De ser meio carentes Também Eles gostam muito De interação humana Eles gostam de criança E tudo mais Então acho que Isso também ajudou O Bruce Não ter essa gana De ficar roendo as coisas Com um cachorro calmo Ele não faz Para chamar atenção Ele não faz isso Muito para chamar atenção Então esse ponto Também foi super tranquilo Com o Bruce O Bruce Acho que é um bulldog Meio fora da curva Para a gente Outra questão Que perguntam para a gente É sobre o banho Como ele é um cachorro Bem pequenininho A gente dá banho Aqui em casa mesmo A gente tem dois banheiros Um dos banheiros Tem o chuveirinho E a gente usa isso Para dar banho nele Entra direto Eu entro no box com ele Ou a Camila entra E depois o outro seca Então vai no chuveirinho Baldezinho Água morna Super tranquilo O que acontece Essa raça Eles tem um histórico Também de ter problema de pele De vez em quando Então o que uma veterinária Indicou para a gente Às vezes aparece uma feridinha Um vermelhãozinho Principalmente na barriguinha dele As partes que são mais peladinhas Aparece um machucadinho O que indicaram para a gente É uma pomada Que se chama Nova Corte Ela é pomada Sem conta em farmácia Normal não é específica Para pets E sempre que dá Algum vermelhinho Que a gente vê A gente já terminou De dar um banho Secou bem Passa a pomadinha E no dia seguinte A gente já vê Que está bem curadinho É uma pomada Que a gente tem indicado Que parece que funciona bem Para ele E outro item Que você perguntou Para a gente É dos cuidados Que a gente tem Com o Bruce em casa Alguns cuidados Que a gente tem Além dessa pomadinha Que a gente costuma Passar nele Lixar E cortar a unha dele A gente comprou Um alicate específico Para cortar A unha de cachorro E a lixa Também específico O Bruce Ele tem a unhazinha Branquinha Transparente Assim né Então é fácil Da gente ver Onde tem a carne Onde fica aquele rosadinho Meio vermelhinho Então a gente corta Aqui em casa mesmo Lixa Está sempre limpinho Quando a gente sai Com ele para passear Na volta A gente também tem Aqueles banhos a seco Aí a gente limpa A patinha dele Limpa ele tranquilo Esse é um dos cuidados Principais Que a gente tem com ele E também da orelha Sempre que a gente Dá banho nele A gente limpa bem A orelha dele Geralmente essa parte Com a Camila Ela tem um pouquinho Mais de jeito Para limpar a orelha dele Vem com um agudãozinho Um cotonete bem de leve E vem tirando A serinha do ouvido dele Que fica acumulada A gente não limpa O tempo todo Por exemplo O banho A gente costuma dar Nele sei lá Uma ou duas vezes No mês Mais ou menos Falam até que não é bom Você dar tanto banho No cachorro Que você vai tirando Aquela gordura Aquela proteção Que fica na pele dele Então Lógico A não ser que o cachorro Se suje inteiro Você não consiga ficar com ele Em casa Você dá um banho a mais Mas aqui Geralmente a gente Costuma dar Por volta de uns Dois banhos Por mês No Bruce E o bônus Desse vídeo É A nossa Bebeliz Que além De ter o Bruce Ter nosso filhotão Aqui Agora a gente tem A Lisa Aqui em casa Nossas vidas E a gente está Compartilhando Nosso perfil No Instagram Como que está sendo Essa relação Dos dois Algumas pessoas Quando nascem O bebê Acabam deixando O pet de lado Gato Cachorro Que seja Até dando Com medo De ter essa interação Dos dois A gente pesquisou Bastante Conversamos Com veterinários Até com os próprios Médicos Enfermeiros Quando a gente estava Na maternidade Falamos que a gente Tinha cachorro E é unânime Todos eles falaram Que faz bem sim Ter essa interação Do bebê Com o pet em casa Não faz mal Toda família Tem uma colônia De bactérias Assim dizer Própria Então Por exemplo O que o Bruce tem Eu tenho A Camila tem E por consequência A Liz Vai ter E tem que ter Vai fazer bem Para ela Porque ela vai viver Aqui com a gente Todo mundo junto Então não faz mal Claro que a gente Não vai deixar O Bruce ficar Lambendo o rosto Dela o tempo todo A gente foi interagindo Ele aos pouquinhos Ele lambe um pouquinho O pé dela De vez em quando A gente deixa Às vezes ele lamber Um pouquinho a mão dela A gente limpa depois Até mesmo porque Ele é um pouquinho Estabanado Ele pode dar uma patada Nela Então é bem assistida Essa interação Dos dois E aos pouquinhos Agora ele está Ficando mais calmo Ele já chega Perto dela E já cheira Um pouquinho mais devagar Ele já Ele não tenta Lamber tanto O rosto dela Quando ele quer Lamber um pouquinho Ela Ele já procura Um pezinho Procura a mão Então é importante Essa interação Para os dois Eles crescem Junto e ter E ter essa união De irmãos Faz bem Para a imunidade E para a interação Social dela Faz bem Para o desenvolvimento Social dela Faz bem Para a imunidade Dela também Então acho que Ter um pet em casa Só vai fazer bem Só vai fazer alegria Para os dois Vão ser Grandes irmãos E vão aprontar Bastante ainda Aqui em casa Bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreva no nosso canal Ativa o sininho E pode acompanhar a gente Por aqui Ou pelo Instagram Que agora A gente tem Muitas vidas gostosas Aqui para compartilhar Com vocês